Fala aí galera, quem fala é o Zenith, hoje eu tô gravando de novo aqui com o Tomate, ai, não é a granada não, cara, eu tô gravando de novo aqui com o Tomate CFL, um gayzinho aí que eu encontrei na rua, fala aí Tomate. E aí, e aí, e aí, a gente tá gravando o modo Bob Marley aqui porque o bagulho é louco e o papo é reto, e é tudo dentro da base dos malucos. E já, eu tô pegando a faca, só muito bem que eu vou toda a faca. Nossa velha, muita esmota. Não batei ninguém ainda, nem morri. Eita! Acabou a bola. Olha, 39, 33, 35, não sei o que é lá. Liguei todo mundo. Ah, o cara na minha base. Tô vendo tudo. Vou secar uma roxada aqui. Tô vendo. Não deixo nem nome de nego mano. Tanto é esmoço. Quem matar na faca ganha sal, vem matar eu com o tomate. Quase eu tomo na faca. É, eu também. O cara tá de coca e labareda. Labareda, o cara tá de coca e labareda aí no bagulho. Double kill, filho. Sem enxergar nada. Ai, salve pro liderão. Matou na faca. Meu, que é meu escrito. Ó o cara aqui. Dá uma ruxada aqui. Eu sempre ruxo no mesmo lugar. Salve pro Felipe de novo, matou na faca. Salve pro NT Pepeca. Matou eu, viado. Pega. Tô vendo tudo aqui garoto. Ó o cara tá subindo lá no negócio lá. Negócio, negou esperto hein. Negou esperto, sobe lá no bagulho lá pra matar. Caramba mano, não vendo nada. Tudo simples. Me enxergar os tempos. Fale em uma rua! Eita galinha cilindrada! Até que tem que ver nada. Eita galinha cilindrada! Até aqui em cima tem... Eita galinha cilindrada! Caramba, é o cara de novo ó o segundo salve do cara quase. Tô só dedando Eita, galera Tá cara o flash em mim Aham Ih, acabou Viu a bala Dá arma Se liga na situação do mapa Se liga Tô aqui em cima mostrando a situação do tal bagulho Ai Entrei dentro do maluco pra matar Que cingolindo ele no pé Que cingolindo da Fumava Sério mesmo, cara Sério mesmo Caraca, viado Tá estranho esse tomate aí Só porque não é ele que tá gravando Eu já ativou já os bagulho Meu Deus, mano 99 do ele Ah, o Yolo Felipe me matando a faca Salve pro Yolo Felipe Que cingol, que cinglistro, viado O cara tem uma hs cagada aqui também Caraca, viado Só vi pro shot botando a faca Sobe pro shot botando a faca Só vi pro shot botando a faca Sério só Tô botando o flash aqui É, ouvi Mas como você vai saber quem tá no flash Se não enxerga nenhum palmo na frente Sério, tchau Olha o PSY, mano, 28 barra 14, tá fácil. Tô com 2 de HP. 92, mano. O cara que vamo morrer na faca... O cara que... Felipe me mata na faca de novo. Eita. Nossa, 2k 2k, o Felipe na faca Tava cego, mano, tão atacando o flash Tô bugou aqui, bugou Tô tinha entrado Debaixo do mapa, viado Ai, cara Calma aí, calma aí, ó Tô com salve pro Frank Pro Kock Pro Deus, pro Zenit Nossa, agora é todo mundo Pro Kock, pro Tom Pra mim Pro Ark, pro Pintente, pro Shot Mineirão, pro Fake Pro Pepeca E pro Peia Oh Isso é mentiroso, hein, mano Falou que o jogo bugou só pra relogar, cara Não, não, não Eu tava Oh, esse cara me matou no pre-fire de faca Mas ainda eu tava Nossa, mano Sentei o dedo no meu cara e nem sortei nenhum tiro No meu Shot Sei lá em quem era Tô bem E um salve pro Joãozinho E mais um salve pro Chega de salve, cara Não é rádio FM aqui, não É, é sim Rádio FM Caramba, o meu cara Aham, moleque Devo o fio na faca Salve pro Mineirão que botou na faca Eu levei 3k na faca agora Meu Deus, cara Pelo menos fiquei positivo Isso aí, galera Tá chegando o final do vídeo aqui Vamos ver o que a gente consegue nesse finalzinho aqui Tô puxando na faca aqui o bagulho É... Espero que vocês tenham gostado aí Trouxe o modo Bob Marley Alguma coisa diferente aí pro canal Porque só gameplayzinha só De cada um por si fica chato, né Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado É... Se inscreve no canal pra receber meus vídeos no seu inbox Dá um like aí se você curtiu o bagulho Porque o bagulho é louco O bagulho é bom O bagulho é zica E é só tem bagulho aqui, mano Mas é da favela mesmo E quebrado Um abraço e... Não, não Calma aí Tomate Que tem alguma coisa pra falar aí Fazer propaganda É... Comprei produtos da Jiquiti Jiquiti? Então demorou Jiquiti Inscreva-se no meu canal Já é Então é isso aí Um abraço e... Jiquiti Jiquiti 1, 2, 3 Drop ''Trolou'',''. E' ''Trolou'',''.